Olá, pessoal! Eu sou a doutora Rita de Cássia, coordenadora do curso de Medicina do Centro Universitário de São Lucas e estou aqui para dar as boas-vindas a vocês. Então, pessoal, agora que vocês escolheram o Centro Universitário de São Lucas para fazer parte da sua vida no curso de Medicina, eu vou explicar um pouquinho como será. Então, nós temos um corpo docente qualificado, temos mestres, doutores, egressos de sucesso que fazem parte desse time. Além disso, durante o seu percurso, você terá aulas de sistemas orgânicos integrados, aulas de habilidades e atitudes médicas, aonde vocês poderão participar de práticas simuladas, como aqui, nesse ambiente onde eu estou, que é o nosso Centro de Simulação. Vocês vão adorar esse percurso do curso de Medicina. Agora é isso, pessoal! Agora que você faz parte dessa família do Centro Universitário de São Lucas, estaremos aqui de braços abertos para te receber. Sejam todos bem-vindos! Tchau!